Olá a todos, aqui é o William S33 e quero fazer um vídeozinho rápido de algumas dicas desse equipamento que servem tanto para esse quanto para outros da linha Gradiente. Esse aqui é um D35, está bagunçado aqui, estava fazendo uma série de ajustes e correções nele, então vou deixar algumas dicas, tá? Primeira, se você por um acaso usar essa mola, eu retirei isso aqui tudo, fiz a limpeza, retirei a lubrificação velha, lubrificação velha aqui na roda fônica, agora com lubrificação nova, e por um desleixo coloquei aqui. O que acontece? Se você não colocar a mola nessa posição de maior extensão, simplesmente o automático não vai vir para o disco menor, de 7 polegadas. Aí você vai colocar 12 polegadas e o automático funciona, 10 polegadas funciona, mas funciona os dois meia boca, vai para o D7 e ele não funciona, ele para em 10, porque depende da pressão dessa mola, então aqui não é a posição adequada, essa aqui é a posição adequada. Provavelmente eles têm esses dois aqui, que talvez existisse uma mola mais curta, né? Então eles tivessem essas duas, mas tem que usar este ponto aqui. Vamos lá, alguns ajustes curiosos aqui interessantes. Às vezes, eu já vi casos aí de pessoas que têm esse bracinho aqui, e o bracinho está molenga, por conta disso aqui. Tem que dar um reaperto nesse parafusinho aqui. Ele deveria ser dois parafusos, infelizmente esse aqui só tem um. Eu vou procurar um outro aqui para substituir, colocar aqui, para ficar com dois, limpar tudo direitinho, mas eu estou em fase de ajuste por enquanto. Então, basicamente, para retirar ele, você solta aqui essa porquinha plástica e repuxa ele aqui. Então eu vou fazer uma lubrificação, eu já vou colocar ele para contato adequado aqui. Outro detalhe, existe aqui, está pegando aqui embaixo. Então você tem esse ajuste limite aqui. Então você vem aqui, nesse parafuso, ele é o limite de fim de curso, para não ficar batendo aqui o contrapeso. Aí você, se você fecha ele, ou seja, horário, sentido horário, ele vai subir. Olha lá, já subiu um pouco, mais um pouquinho. Olha lá, agora está solto. Já não está pegando mais lá embaixo. O braço fica livre. Tem um outro ajuste, que é aqui. Eu vou até soltar um pouquinho, porque eu acho que... Se ele estiver com muita pressão, estiver solto isso aqui, geralmente acaba ficando um pouco frouxo isso aqui. Deixa eu soltar um pouco. Pronto, bem pouquinho, só para ele ficar mais livre aqui. Vou até subir um pouquinho mais aqui. Pronto, tá aí. É, subi muito, eu acho. Baixar um pouquinho. Suficiente. Só para ele não pegar embaixo. Aqui já ficou legal. Esse ajuste aqui, é necessário fazer quando você mexe aqui. São dois parafusos, que eles basicamente calibram a posição do braço. Então, esse eixo, aquele eixo lá, ele está ligado aqui. Então, é o limite do braço aqui, em relação às funções aqui. Por exemplo, ao fim do disco, ao início do disco, ao disco 12, 10, 7 polegadas. Então, está tudo padronizado. Quando você mexe naquele ajuste para fazer alguma correção, foi o caso aqui, dá esse probleminha de você ter que calibrar ele. Para calibrar, a minha dica aí é o seguinte. Você vai colocar aí, fora da, desligado, né? Na posição ali de, por exemplo, 12 polegadas. E ele tem, cadê? Aqui é o limitador de tamanho de disco. Basicamente, esse aqui é automático. Automático. Aqui, está no automático. Aqui é o tamanho do disco, olha. Ele limita em função deste ponto aqui, olha. Então, aqui. Deixa eu fazer o giro aqui. Eu estou girando ali, olha. A roda fônica. Observe ali, olha. A lubrificação nova. Maravilha. Ele caiu aqui, olha. Está vendo? Então, ele vem para, nesse caso aqui, está no 12 polegadas. Eu sei que é o mais, o único da pontinha. Ele vai limitar ali o braço em 12 polegadas. Então, vai girando. Então, vai girando. Ah, nesse caso aqui, está sem o braço. Então, ele vai ficar preso ali, olha. E o limite dele... Deixa eu tentar fazer de novo aqui, olha. O limite desse braço. Gira mais um pouco. Pronto. Está aqui, olha. Então, esse aqui é o limite para 12 polegadas. Limitou ele em 12 polegadas, você vem no braço aqui, segurando lá, e coloca a posição certa aqui do disco. Onde é o início dele. Fez isso, o ideal é duas pessoas, tá? Porque sozinho é bem complicado de você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Aí você vem e trava esses parafusos, mantendo mais... Ele vai manter esse eixinho aqui o mais próximo possível para fora, aqui. Para dar pouco jogo, né? E é isso. As outras lubrificações. Aqui eu uso graxa grafitada. Aqui eu usei uma graxa com um pouquinho de retenção de movimento. Com a graxa azul de enrolamento. E basicamente é isso aí. É muito comum essa... Essa parte aqui ali é de antimônio. E ele oxida e sai tudo a tinta, fica feio. Nesse caso aqui eu só fiz uma limpeza simples. Dei uma pinturinha bem simples. Né? Só para dar um acabamentinho. Voltar a ficar decente. É isso. De vídeo já está com sete minutos. Mas se você não... Se o seu toca-discos desse aqui não estiver dando o automático para sete polegadas, que é o compacto... Dá uma olhada nessa mola, se ela está na posição correta aqui. Outra coisa. Se você retirar essa roda fônica... São dois eixos aqui, né? Ela tem duas posições. Esse de baixo ali, ó... Ele tem que ficar para fora da roda fônica. Você tem que segurar uma chavinha aqui, ó... Opa! Aqui, ó... Né? Mantendo o eixo externo para fora da roda fônica. Enquanto o eixo interno fica dentro de um canal que tem aqui na parte interna da roda fônica. É um pouquinho trabalhoso, mas dá certo. É isso aí. Eu acho que das dicas está tudo aí. Vou mostrar o ajuste aqui. Pronto. Limite de altura. O bracinho vai ficar fixo no lugar. Um joguinho bem levezinho aqui pode ter, não tem problema. Para ele ficar bem livre. Não estou lembrando de uma dica maior para passar agora, não. Ah! Antes que eu me esqueça. Este aqui, ó... Essa... Arruelinha de pressão... Ela encaixa com pressão, tá? Nesse caso aqui, agora ela está justinha. Ela estava um pouco para baixo. Ela estava cedida um pouco. Então, a altura desse sisteminha aqui, que é o que demonstra o automático ou não, os discos... Quando eu chegava em um determinado disco, que é o 7 polegadas, ele não dava altura. Não dava altura aqui. Ao invés de ficar entortando essa barrinha, que as pessoas vão fazer um paliativo e entortar, não faz isso. Só chega aqui, ó... Coloca alguma... Eu usei aqui... Esse porta estanho aqui, um estanho que porcaria. Coloquei aqui... Coloquei aqui... E dá uma batidinha... Usando ele como guia. Só para dar uma batidinha bem de leve, usando um martelinho bem pequenininho. Só para... Descer novamente e manter essa folguinha pequena aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui, ele tem um lift aqui interno. Que ele sobe isso aqui, ó. Se ele não subir o suficiente, ele não causa aqui, ó... O efeito no 7 polegadas. Né? E nem no... No maior. Ele pode ter problemas ali. As dicas da parte eletrônica... Não tenho o que falar aqui também. Não enchi nada que fosse necessário. Tá aí.